Eu dizia, tá muito difícil, eu quero desistir, mas... E você sabia que você ia ganhar? Não achava que eu ia ganhar, mas... Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Não uma vitória. O propósito poderia ser outra coisa, sei lá. Não sei o que. Alguma coisa pra sair daqui. Tanto é que eu falo, eu posso não ganhar, mas... Eu sei que é um propósito de Deus. E você sabia... Você tinha essa noção de que daí... Mesmo que você não tivesse ganhado... Mas você ia sair com muito seguidor... E ia fazer muito dinheiro como influencer... Isso não acontecia. Essa questão de seguidores não acontecia. Não era normal. As pessoas ficavam com um milhão, dois milhões. Isso não existia. Só os que já eram famosos, né? Que já tinham. Mas um pipoca... Tanto é que agora eles saíram com um, dois. O passado também. Eu já vi várias entrevistas de gente falando... Ah, eu vou pro Big Brother. Pra ganhar seguidor. Porque se eu ganhar um milhão, o que é um milhão? Depois eu faço um milhão em uma semana. Eu odiava a rede social. Eu não fazia stories. Eu tinha um Instagram mais como um álbum. E da maquiagem. Porque aí eu precisava fazer maquiagem. Minhas amigas que trabalhavam comigo me esculhambavam. Como é que tu quer ganhar dinheiro se tu nem posta? Eu não sabia fazer um stories assim, ó. E não tinha saco? Não. Tanto é que os meus vídeos que aparecem depois... É todo mundo me filmando. E tem uns vídeos que o Big Brother manda fazer durante seis meses. Você faz um diário. Todos os dias você manda vídeo e foto pra eles do que você fez no dia. E aí tem esses vídeos que eu mandava pra eles, mostrando a minha casa, meu carro, minha vida. Você teve um processo assim de achar que não merecia tudo o que tava acontecendo? Não. Você abraçou de cara? Não. Eu achei que eu... Eu sempre achei que eu merecia isso. E mulher é ensinada a ter uma autoestima meio cagada. Não. Eu só eu sei o que eu vivi, o que eu passei. E só eu sei, assim. Tem coisas que eu nem nunca falei. Só eu sei. Eu sei que eu mereci muito. Não só a parte de glamour e financeira, não. Mas eu acho que a retribuição e o reconhecimento. A credibilidade como pessoa. Porque eu passei por tudo o que eu passei na minha vida. Eu sofri muito. E eu mantive um propósito e uma ética. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado. Eu acho que eu fui honrada por tudo o que eu vivi. Eu não tenho um pingo de peso na consciência de achar que eu não mereço. Eu acho que eu mereço muito. Maravilhosa. Eu acho que eu mereço muito.